Sejam bem, eu sou o Kaisal, vai me direto a www.davdap.parfes.com.br, arrumando a minha interface aqui, que sempre entra bugada, porque eu sou desse tipo. Eu não estou só, estou com o Luckto aqui, e o Luckto está, o que você está fazendo mesmo? Vendendo coisas que não deveria? Fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro, olha só. Máquina de dinheiro, o Luckto. Vou fazer um nome. É para comprar naves. Ah, é. Então, eu não estou tão empolgado assim para comprar naves especificamente. Por quê? Não, porque eu estou querendo montar a base primeiro. Depois dá uma olhada na minha base, como está agora. A base é na minha nave, quero captar, bom. É, eu estou ligado. Estou ligado. Acho que eu não posso levar a nave capital no seu jogo. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Talvez possa. Ela não aparece. Ela não aparece. Ah, e eu esqueci de falar. Um dos meus containers está bugado. Eu consigo implementar... Não sei se você sabe, mas ele é compartilhamento... O container é compartilhado, vamos dizer assim. O que você coloca no container zero no planeta, vai ter no container zero dentro da sua nave, por exemplo. Do seu cargueiro. Está ligado? Está ligado? Bom, o que acontece? Eu tenho conseguido colocar só o zero, dois e assim em frente. O um, eu só coloquei em um lugar. Não consegui colocar nem dentro do meu cargueiro. Não consegui colocar nem dentro do meu cargueiro. Ah, que bom. Minha nave está no meio do caminho. Meu saco. Ah, o Rockers, eu aprendi a fazer de hidrogênio. Aprendeu a fazer? De hidrogênio. Como que eu aprendi a fazer isso? Você não aprende, você só faz. Só precisa ter o... O aparelhinho de converter materiais. Ah, aquele grandão lá? Não, o que você usa é o primeiro que você usa. Porque daí você fala o seguinte, para fazer gel de diodo de hidrogênio, você usa 40 de hidrogênio, né? Não lembro, não lembro. Quantidade, não pergunte para mim, por favor. Acredito. Não, acredito. Aí você vai criar um gel. Tá, o gel. Aí quando você quebra o gel, quantos de hidrogênio tem, 50. Vem 10 a mais. Caralho! É mágica! É mágica, você cria do nada. Então é só ficar fazendo isso que eles vão multiplicando. Olha, excelente estratégia. Vou ficar minerando isso, você faz a magia da multiplicação. Olha só que beleza. Ixi, Mariana, não tem nada que precisa. Saco! Merda, vou ter que ir para o meu planeta. Deixa eu ver se... O Júlio falou que pegou um artefato aqui de 500 mil. Ele falou. Ele falou que ele pegou um que o pessoal já botou patch. Ah, sim, no começo. 8 milhões, né? É, é isso que ele falou também. É, o artefato acho que não está aqui. Acho que é tipo um por save. E daí ele estava aqui no meu save game e daí... Caralho! Alguém realmente fez furos aqui no... No planeta, cara. Não é possível. Tem uns furos que não são naturais. Dá para entrar aqui? Caralho! Meu Deus! É, está tudo cavado aqui. Estranho! Sua casa está cavada? Não, não! Um planeta aqui no meu sistema. É estranho! Tem um monte de construção aqui no subsolo. Construção? É! De greia? Não, não, não! É uma construção GEC, se eu não me engano. Eu vou ter que ir lá para a minha basezinha. Deixa eu ver se tem um. Puta, eu perco que tem um ali. Minha expedição acaba. Ah, a minha expedição falhou mais uma vez, aqueles miseráveis. Eu tenho mais naves. Não tenho dinheiro para isso. Eu já tenho três naves. Eu comprei uma. Então, uma industrial, tem uma científica e tem uma de combate. Industrial? O que faria uma nave industrial? O que faria uma nave industrial? Ela produz alguma coisa? Eu não pergunto e eles não respondem. Você manda eles para fazer missão? Alguma coisa assim? Elas têm uma missão. Porque eu era a primeira e única que eu tinha. Faz sentido. O resto faz todo sentido. Passar a espacial, comprar e vender coisas. Sem dinheiro estou eu, cara. Estou com um milhão e seiscentos e estou me achando rico. Tente o jogo de discurso é rico. Bom, eu estou falando que eu estou me sentindo rico. Eu estou falando que eu não estou me sentindo rico. É diferente. O cara tinha tritio, Rockers. O que? O cara tinha tritio. E você estava precisando de tritio? Eu estava precisando de tritio. Não, ele é astenoide, cara. Você não acha que ele é astenoide? O cara tinha barato, Rockers. Você estava com um tempo. Caralho, velho. Estou me sentindo o primo pobre, tá ligado? Aquele cara lá que não sabe nada. Tipo, ah, eu comi um Big Mac. E depois, ah, eu comi um Big Mac uma vez. Uns dois anos atrás. E todo mundo, tipo, eu almoço todo dia o Big Mac. Você lembra da época que o Big Mac era 15 reais? Aliás, um número era 15 reais. Não, não. Você não era dessa época. Eu fiz um negócio aqui que não valeu a pena. Vamos vender e vamos ganhar mais 2 milhões. Mais 2 milhões na conta. Caralho, eu estou com a impressão que eu não estou jogando o mesmo jogo que vocês. velho, eu estou com 1 milhão e 700 agora. Então, agora eu estou com 8 milhões e 400. Mas esse menor chegou ou não voltou ainda. Mas que importante, Twitch. É, cara, eu acho que eu não estou jogando o mesmo jogo que vocês mesmo, não. E eu sou pobre, porque o Júlio é rico. É, não. O Júlio... Eu vi uma foto ali do monte de nave ali, mas eu não tinha sacado o cara dele. Só depois que eu falei, eu joguei hoje de tarde com ele. Só depois disso que eu fui entender que... Era uma foto do jogo dele. Era uma foto do jogo dele. Eu vou ter que arrumar. Eu não paro. Eu vi isso. Oh meu Deus. O que é quanto eu estou jogando? Tecnologia é recarregada. Só que o que você falou, eu preciso de Trítio agora. Nossa, olha o tamanho da frota que apareceu aqui do lado Anomalia, vamos na anomalia Anomalia, vamos na anomalia Opa, até espirrou a cerveja na minha cara A piada foi muito boa É uma habilidade mutante que eu desenvolvi Você já fez aquilo de furar lata embaixo? Vou botar a Pokémon em cima Como é que é? Você fura a lata Ah, sim, sim, já Quer dizer, faz tempo que eu fiz isso, mas já fiz Você não explica ciência por trás disso que eu nunca entendi E eu explicar ciência? Eu sou de humanas, cara Eu gosto de ciência, mas eu sou de humanas Cerveja tá de humanas? Não, beber cerveja de humanos Não, beber cerveja de humanos É um cristal de jada que se usa pra fazer vidro Então, se precisar Eu ainda preciso fazer um portal pra minha base Pra eu ficar confiante de sair daqui É, o portal, meu amigo É um negócio Na base, principalmente É um negócio que Agora o carinha tá na nave? Não sei Pena que na nave não dá pra botar um portal Porque se desce, olha Vamos lá Vamos lá gastar uma grana pra consertar essa bosta Nossa Tá tudo destruído Pronto, não tem o pó de ferritas Ah, se foder Puta merda, só vai faltar o pó de ferritas Que inferno Não vai faltar um dinheiro Ah Não vamos lá Mas, cadê a a nave? Cadê a a nave? Cadê a nave? Cadê a expiração? Nossa senhora o hangar aqui da minha nave cargueira tá lotado, meu Deus do Céu Que nome legal do cara, não vai embora não Cusão, ah, sem poder Essa nave é escrota demais Olha essa nave, puta, é igual, é tipo da do Júlio O preço da lá Meu Deus do Céu, ah 32 slots, vamos ver, negociar o preço Ah, 12 mil só, ah, que é C E aí Ah 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 Você liberou mais alguma construção aqui dentro do cargueiro ou não? Lupto? Ah, como que foi fechado? Hum, não Tô achando que não tem Minhas novas foram Pô, o que eu faço pra transformar ferrita magnetizada Bom, ferrita magnetizada eu transformo em ferrita pura Ferrita pura eu não consigo transformar em Ferrita magnetizada Em pó de ferrita Ela vira ferrita magnetizada Merda, eu vou ter que ir no solo Não faz muito sentido, seria muito interessante ela transformar ferrita magnetizada em pó de ferrita Não Tipo, forçou tanto que daí perdeu todas as propriedades Faz sentido, mas estamos falando de joguinho Pelo menos você poderia ficar alternando né? Milionaves Vou fazer um cubo Acho que vou vender as coisas Eu queria vir aqui no meu planeta para fazer espelho Eu vendo sim Eu tenho um cubo Eu tenho um cubo Vamos lá. Escrevi errado Timberes, escrevi errado. Não é perdião. Cadê? Agora como que eu faço pra editar? Agora eu não sei como que... Arruma lá. É beleza. Deixa eu te machucar. Deixa eu te machucar mesmo. Deixa eu te machucar mesmo. Pedir... Pedir... Eu tô te respondendo nesse exato momento. Acabei de arrumar. Estou perdião. Eita. Freia, filho. Freia. Isso. Eu acho que tem que ter um troco. Tim, estou testando nesse momento o que você falou lá do G? dá para encher buraco e o que cara? vocês andam conversando no whatsapp a gente anda conversando né? você é tipo o Rod né? a pena encher um buraco do outro cada um entra no seu próprio buraco não é por aqui provavelmente o corpo buraco olha isso forma e material Z gel de hidrogênio pronto estou feliz agora bastante hidrogênio nossa eu fiz um morro eu fiz outro morro eu não estou vendo mais porque o tweet está não é só isso você pode mudar também o tipo de material eu vi eu não sabia disso não eu não sabia mesmo eu estou achando que ficou meio artificial mas está parecendo uma bunda está parecendo uma bunda aqui escuta gente eu não sei eu não pesquisei nada tá mas eu vi a possibilidade de fazer estufas com plantinhas dentro eu não pensei duas vezes eu peguei e fiz é assim que funciona a fazenda aqui? não eu não faço nem ideia assim está com as plantinhas dentro tem uma aguinha não não é assim não não ah que pena não tu botou a planta de peixe aí é porque é o seguinte não mas não dá para eu não consegui colocar mais nada aqui então é porque conforme você vai seguindo a quest da base depois de pegar o armeiro vai vir para pegar o fazendeiro puta merda aí o fazendeiro vai te ensinando como plantar as mudas entendeu? aí você planta nesses lugares aí então deixa eu tirar tudo isso aqui porque isso daí é só tipo assim mobília enfeita não é eu imaginei eu falei oh mas será que é por isso? para isso que você só serve? mas é inverno e eu estava vendo esse bioma aí que tu fez ah eu fiz sem querer digamos eu fiz que seria de um modo melhor eu botei ele em cima de uma estrutura sim por que? porque aí eu entro pelo chão sim porque quando você ligou ele você perdeu três slots e como você botou dos dois lados você perdeu seis slots dele sim sim eu pensei nisso mas aqui eu quis fazer essa essa ala essa área é separada porque eu tenho construção para fazer isso ah eu também quis fazer por isso que eu botei inclusive no alto não 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 eu quis fazer separado mesmo das outras estruturas tipo lá fazer a área de tecnologia alguma coisa assim e a agrária ficar separado não não eu fui eu fui fazendo meio que por é acabou que encaixou né cada construção tem que ficar em uma sala sim e o biodome tu pega muito cedo então eu já tinha construído o biodome muito antes de saber o que fazer e de ter até os próprios até os próprios até os próprios caras entendeu entendeu ai eu tinha botado uma sala redonda que eu vi que ele era redondo e botei ele em cima ai que que eu fiz eu botei o fazendeiro né a bancadinha do fazendeiro na sala redonda embaixo tinha feito uma uma um prolongamento porque eu também tu ganha umas bancadas hidropônicas eu não sabia como usava aquilo eu fiquei testando eu criei um um negócio lá uhum e ai acabou que ela ficou em cima assim porque eu queria que ela ficasse no alto porque a ideia seria ela ficar no alto pra pegar o sol assim você ta vendo a string team? tô então porque agora apareceu isso aqui pra mim ó a esfera de visualização isso eu quero colocar no alto então isso eu quero colocar no alto aliás eu acho que eu vou comprar agora só porque eu realmente não sei como é que funciona não sei se isso deve encaixar eu também pensei em botar isso não fazer uma torre grandona e botar isso no alto lá mas eu não sei qual o tamanho disso eu to achando as vezes que de repente isso deve encaixar só num corredor eu acho que é tipo como se fosse um corredor daí você tem que fazer aquela estrutura lá normal da sala e daí esse esse negócio sai dela eu acho né é a impressão que deu pelo menos ali por conta de encaixe tudo esteio de fundação janela cômodo cômodo cuboide caralho tá rendendo isso aqui nossa um monte de coisa tudo com um pouquinho um pouquinho a coisa é eu acho que eu vou tentar então fazer a missão do do armeiro aqui vai pesquisando aí porque depois tu vai ganhar um não sei se já ganhou né hum esse negócio aí transformador esqueci o nome dele aí refinador tu vai ganhar um grandão que não usa combustível inclusive você pode misturar até 3 elementos você tá brincando que isso daqui é pra isso eu tô segurando aqui já faz um tempo não essa aqui é cápsula de recuperação de baixa ah não tá ali do lado peraí é esse aqui ó refinador grande isso metal cromático porque ele tá no meio da sala não sei eu só tô vendo os elementos aqui ó metal cromático acho que ele tá tudo sódio que eu não vou ter tudo aqui porque eu vou fazer um esvrido agora eu tenho pouco nitrogênio eu tinha que atualizar tanta coisa aqui que eu nem sei por onde começar vamos lá me trata de sódio sem e sim processador eu tenho 3 eu tenho uma base que tá localizada num planeta aí que tem bastante urânio viu se precisarem e a de fonte normal assim tipo toda plantinha dá um pouco de urânio alguma coisa assim e a de fonte normal assim e aí Cara, eu tenho que anotar Quando eu faço esses negócios aqui Porque eu esqueço as quantidades E o nome dos itens O tempo todo Se me diga aí Tá aparecendo aí o negócio do nome E do faropeiro Pra mim sim Mas eu que coloquei Do planeta? Sim Sim Porque antes tava aparecendo o nome Normal dele Engraçado, o meu tá aparecendo Mas tá aqui, você descobriu isso É então Porque o planeta que O meu planeta Vamos dizer assim Quem descobriu foi você Então aí só eu poderia botar o nome Eu acho que é meio individual isso Acho Não, porque eu descobri um planeta E quem descobriu foi o Ocad Querendo descobrir, né? Cheguei no planeta e quem descobriu foi o Ocad E eu não consigo mudar nada lá Ah, mano Eu mudei essa portinha aqui Só pra facilitar e complicou Ah, tipo de... Ah, tipo de... Ah, eu tô esquecendo de fazer as coisas que eu quero fazer Não, é só pegar o processador E vender algumas coisinhas Até esqueci Pra que que eu queria a merda do podferrita Cadê a porra da fragata, velho? Ainda não avancei na quest pra chegar nessa fragata Ué? Ainda não avancei na quest pra chegar nessa fragata Não, não A gente tem a nave cargueira E junto dela vem uma fragata Que daí você começa a contratar os caras Olha, sumiu Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tão bugado quanto? Ou mais? Tá chegando lá. É que o problema maior do Ark não é só o bug, sabe? O problema maior é que... É mal administrado? Não, pelo contrário. Tanto que era um jogo independente e virou um maior sucesso ainda. Mas o problema é que eles se focaram em tudo, mesmo em consertar os bugs. Eles mesmo falaram que vai ser uma outra DLC acho que agora nesse semestre aí não sei a data certa não sei se agora é agosto, setembro. E... E depois é que eles vão começar a trabalhar nos bugs. Deve ser equipe pequena, né? Tipo, ou faz a DLC ou faz o... E os caras querem ganhar muito dinheiro porque não querem dividir com ninguém, sabe? Ahahahah Eles já ganharam dinheiro, né? É, então... Mas os caras não ficam muito atrás, não porque... É, independente, né? O que eu tô indo em fórum pra ver como conserto se tá com uma solução é bug do... de quando foi lançado o jogo Porra Não, puta... É que eu entrei entrei no fórum E assim A data é a data quase do lançamento do jogo O primeiro post E daí volta e meia eles falando Não, vai entrar o pet Vai entrar o pet Vai passando os anos e o pessoal esperando pelo mod do pet É o pet do pet covid É o pet É o pet Fiquei meio triste Como é que tira as fotos? Ah, cara, eu não consegui fazer essas missão de fotografia E outra, eu fiquei revoltado Porra, velho É, não é disso que você tá falando? Não Puta, tem missão de fotografia, cara Mas é primeiro OB Sua Base voltou a aparecer aqui Ah, eu achei que... Ah, então, mas tinha sumido, agora voltou a aparecer Sim, como é que eu tiro a foto? Eu não sei direito, não Porque tu entra no modo foto Mas e aí? Eu também não consegui fazer muita coisa Ah, acho que é com F Deixa eu ver aqui, eu tenho que Fazer um teleporte Preciso de cobalto ionizada E bateria de íons Bateria de íons Bateria de íons avançada Corbaut Corbaut ionizada Vamos lá. Eu esqueço as quantidades. É uma lástima isso aqui. É um só. Cobarto. 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 eu vou conseguir fazer lá e tinha a outra Ah, preciso comprar um microprocessador e para isso vamos para a estação espacial. Eu acho engraçado, os caras AC não fazem oi e não sei o que acreditado e você chega perto o cara não quer ser incomodado. Está dormindo. Vamos comprar todos os caras de reserva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acertar o botão aqui as vezes é a parte mais difícil do jogo. Cadê o microprocessador que eu acabei de comprar? Cadê o microprocessador que sumiu tudo aqui? Será que está na nave? Caralho, como que o item some assim porra? Sumiu todos? Nossa, brincadeira velho. Sumiu, sumiu. Eu teletransportei e sumiu o item. Não sei, o teletransportador está tão seguro assim. Mas é a primeira vez que some qualquer coisa assim. A gente tem que colocar aqui. ... ... ... ... ... Mano do céu Sumiu seis Processador Seis Eu tinha três Comprei mais três Aqui é bug ou isso Às vezes acontece Aqui eu reparei Essa é a primeira vez que aconteceu Agora que eu não tenho condição de fazer o negócio Eu vou ter que comprar e de novo Não botei algum inventário diferente do cargueiro? Eu procurei Procurei em todos os containers do cargueiro Na espaçonave Estou vendo de novo Por desencargo de consciência Pariu, viu? Ai Eu estou achando que eu compro Acho que eu não comprei Acho que eu vendi os meus itens Puta que pariu Muito burro Ai, ai Que merda Bela bosta, né? Não basta ser noob Tem que fazer merda Por isso que eu bebo Lucto, por que você bebe? Não sei É um bom motivo pra se beber Conta que eu estou... Vamos colocar o refinador grande aqui, vamos ver qual é que é. Nossa, não dá nem para escolher o lado que você vai colocar o negócio, mas não dá. E a gente cria elementos muito diferentes aqui por acaso? Ou só pode juntar... Não, você faz as que estão no jogo, né? Mas por exemplo, eu precisava de um dióxido aí. Aí eu juntei o sódio com alguma coisa que agora não me lembro. E consegui fazer, não precisei ter que ir buscar atrás dele em lugar, sei lá onde que teria aí. Ó, botei a foto aí como é que fica a fazendinha feliz aí. Nossa, não precisa de combustível aqui, beleza. Vamos lá no Discord. No Discord. Vamos lá no Discord. Vamos lá no Discord. Vamos lá no Discord. Uia! Que maneiro! É, eu preciso disso. Algum de vocês por acaso fez a parte da história do viajante lá? Qual? Não, agora eu estou fazendo mais é só da fazendinha feliz aí. Ah? É? Cheguei numa parte que eu preciso... Eu preciso fazer. Eu não sei. Eu preciso formar uma equipe na minha base. Ah, tá. Pô, Luke. Você não quer começar a fazer isso não para eu destruir os itens lá que bugaram aqui na minha? O da arma. Mas daí eu vou fazer com ele. Daí a gente faz... É... Talvez não complete para você. Eu tenho razão. Deixa eu tentar completar essa bosta, essa quest aqui. Puta que pariu. É... Conseguiu. Não, não. Eu não estava conseguindo. Eu troquei as portas normais por portas holográficas. Que permite você entrar e sair mais rápido, né? Só que é em teoria. Porque é uma merda, velho. Parece que ele te obriga... Porque ele te obriga a ir para o outro lado. Menos para ir no meio da porta. Hã? É. Eu tenho a porta holográfica. Eu não faço nada disso não. Aqui faz. Aqui faz. Eu vou andando e saio. Não. Não. Aqui me manda para o outro lado. Mas o que você faz é um barulho assim. Não. Não. Ele me empurra. Mas não é melhor não ter porta, já que é só porta holográfica? É. Pior que precisa ter porta, né? Então... A porta holográfica pelo menos tu... Eu sei. Mas pelo visto ela segura alguma coisa, né? Não. É porque ela tem a sua função de proteção. Mas a porta é holográfica. É só para você achar que tem uma porta ali. Mas na verdade ela é presa por tecnologias altas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei só para ver como era da parada. Eu ainda achava mais legalzinha a outra porta que tinha lá. Não. Depende do lugar assim. Tem tipo porta que eu deixei no barranco? Na verdade. É. É. É que na verdade eu queria sim. Eu queria deixar essas portas de lá de fora. E eu queria botar as portas holográficas aqui dentro. Para levar para uma parte específica. Onde está o portal. Para depois pensar onde vai levar aqui. Só que você não bota... O jogo não te deixa botar porta dentro da base. Não. No corredor. Aí eu fiquei triste. É. Cara. Esse bug aconteceu com... Eu não sei quem foi. Mas que cavou várias coisas aqui no... No artefato. E a construção fica flutuando agora aqui. Tá engraçado. Esqueci de construir o vidro. Vamos ver. Vamos ver. Não. Só tem uns 50 que sa... Ai! Isso tem um pouco que sa... que merda não faz um som mesmo vai ter que ser de madeirinha não vai ter que ser ai não, pode ser acabou o carbono to de pariu até agora eu não sei como construir essa bandeja hidropônica achei que tivesse a descoberta que era mas não aqui tem 4 coisas eu vou achar que esse negócio só da nesse negócio com o boge esse cômodo com o boge não sei o que achar vou procurar essa porra na internet não sei não sei mas não sei não sei mas não sei não sei ah é só pode ser não colocar no quarto mas viu timbricios só deixa eu te dar uma dica a escada eu não sei eu não sei se tem outro meio de você subir para um andar de passar de um andar para outro mas a escada é bugada viu vamos dizer assim que tem a escada é bugada vamos dizer assim que tem 3 andar é você está no térreo você consegue ir andar do primeiro até o terceiro para você parar no segundo velho é você não consegue ah tá ainda não botei duas escadas subindo direto de um andar para o outro é realmente pior que do jeito que ela faz ela vai encaixar mais na outra isso isso não mas assim tem um outro bug eu coloquei dá para você virar a posição dela né eu virei a posição não adiantou ele continua subindo é porque ele gruda na escada muito fácil né então vou botar incômodos separados mesmo mas ainda não fiz 3 andares então eu fiz mas acabei fazendo tipo um incômodo secreto mesmo sabe eita porra de sentinela já não sei não sei porque ele ia fazer isso ali não sei não sei não sei não sei não sei não sei tem um monte de coisa parecida cara não tem uma que quando ela vem de frente aparece ela tem um x-wing tem um x-wing quando está quase fechada quando está decolando né antes de virar o x-wing só que a parte de trás é meio marmojuda assim tem um x-wing não sei se você ouviu tem um x-wing tem um x-wing agora eu tenho que arrumar um lugar que vem nesse capacitor de calor porra capacitor de calor é é para fazer um x-wing é é para fazer um x-wing para fazer um x-wing é sim é assim mesmo que tu vai fazer é ué aqui tem tempestade de fogo também agora olha cara eu já peguei mundo com tempestade de fogo viu ah ele está me dando a informação ah é porque eu estava em um planeta e eu entrei no teu jogo ah ele está me dando informação lá do outro planeta ainda ah aliás era naquele sistema que eu estava nele ah merda eu acho que eu vou ter que entrar no meu jogo é é por isso que ele não está apontando aqui é 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 Tem fogo também? Tem cara Não, nunca tinha tido Não, não é que não tem no jogo Tô falando do meu planeta aqui Nunca tinha tido É sério que tu vai ficar nisso aí Destrua 3 armazéns e É essa quest que eu tenho que fazer Essa missão que eu tenho que fazer Do armeiro né Puta merda, posso entrar no seu jogo? É, eu tô no teu Como é que tu vai entrar no meu jogo? Tá destruído então Por que? Porque eu destruí com a minha nave E Veja que fica esses armazéns pelo planeta É aperta o C Aperta o C Você tem que apertar o C A construção desconhecida Espera aí Oh, dá pra mudar a forma cara Dá pra fazer cubo também Só que dentro da terra não tá rolando Que sacanagem Que sacanagem cara Pelo menos quero que seja raro ter isso aqui O que? Tempestade de fogo? É Não cara, tem lugar que tem tempestade de fogo mesmo Não então Eu sei Eu tava no local É Tempestade que eu digo de fogo Mas é uma tempestade de calor Na verdade Mas lá tava batendo toda hora Só que aqui nunca tinha tido Nunca tinha tido Nunca tinha tido Tempestade de fogo Tempestade de fogo Oh, meu deus Eu não to conseguindo fechar o buraco aqui do Alex não Ah, eu entrei no teu jogo e não ta carregado o nome aqui Pera aí cara, eu vou lá então, pera aí Eu preciso fazer essa quest mesmo Não tô... Pera aí, deixa eu ir pro meu planeta Engraçado, os outros planetas estão carregados O planeta que eu botei Ah, é porque eu descobri quando tava no teu jogo, será? Pode ser Pode ser Você descobriu um planeta no meu sistema, talvez No meu sistema não, no meu save Ah, agora eu perdi a conexão Bom, eu tô indo lá Cadê a marcação? Aonde? No ponto que eu comentei com você Ih cara, não tá aparecendo pra mim também Ah não, tá O negócio pra destruir o armazém Ah, eu já descobri aqui Eu não entendi tu quer fazer o que É, eu só queria ir junto Porque pra mim bugou essa quest Eu destruí com a minha... Ah tá, tô te inspirando então aqui É, só deixa eu... É aqui do lado da minha base Deixa eu ver se tá Destruiu o que? Com a nave não deu certo, né? É, então Eu destruí com a nave e... Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou... Não, eu tô achando que eu vou conseguir destruir aqui Pera aí Não, eu não vou conseguir Tá pegando fogo Puta que pariu Eu acho que... Eu acho que bugou os sistemas aqui Porque esse planeta onde eu tô, ele é gelado E tá... E tá caindo fogo? E tá chovendo fogo? Caindo não, mas tava a tempestade É um... Fica assim... É um apocalipse, velho Fica um monte de... Fagulha assim Fagulha não, pô Um monte de poeira pelo ar, né? Ventando pra caramba Até aí, tudo bem Só que a temperatura sobe muito Vai lá pra 90 graus Celsius Pera aí Você tá no meu jogo, né, Tim? É isso? Eu acho Agora eu já não tenho... Pera aí, deixa eu ver se você tá mesmo Tá Você tá no mesmo sistema que eu? Acho que não, hein? Não Eu tô no Omni MT em 1976 Pera aí, deixa eu sair Planeta Timbrius, MCM, LXXVI Pera aí Pera aí Descobriu a minha base Primeiro, né? Ah, mas eu não fui nas duas bases Tem uma que falava... É, como é? Netfall Freedom Player É... Freedom Plaza É, o Faro First Freedom Plaza É o original O primeiro O Grana Fácil é o segundo Ah, então é isso que eu não vi Ah, então é isso que eu não vi Eu não vi Cadê você agora? Ah, eu tô recebendo a mensagem lá do outro sistema É, a tua base eu achei aqui Agora você eu ainda não achei Você tá na tua... Fica aí que eu vou aí Não Eu não tô perto, tô perto Mas eu tinha que te ver Eu tô do lado da estação Não, mas eu não tô na base Não, tá, tudo bem Mas... Eu tinha que ser... Vai seguir aí pra... Eu tinha que te ver, pelo menos É, eu não tô vendo teu nome, não Fica aí na base Deixa eu ver aí Porque eu vejo a minha base, né? É... Na sua base ou na... Na estação espacial? A estação espacial tá do meu lado Ah, tu tá na estação espacial? Não, não Eu tô do lado Eu tô no espaço Tô na minha nave Mas a estação espacial tá do meu lado Ah, tu não consegue ver a minha base aqui não? Descer nela? Consigo, consigo Vou pra tua base então mesmo? É Tá É a base... O PENSA menor? É, esse é o planeta Era pra estar com o nome já Omni Timbriços MCM e LX O nome da base é a estação de exploração avançada Tibericiana Oi Se não bugasse toda hora e ficasse sumindo a minha caixa de mentais A tua base quando tu entra ele dá como se você estivesse entrando num... Numa ruína assim, antiga, algo que não fosse ser É, faz um... E normalmente... Aparece no catuxo superior esquerdo assim... Ah, eu tô te vendo ali... Ai... Ah, nem precisa... Por que que tu pousou? É, pra dar uma olhada aí, ó... Pra dar uma lua... Ô porra, cara... Eu achei que minha base tava do bonito, a tua tá foda, cara... Gostei do esquema aqui que você fez Legal pra caralho, hein? Vou até subir no teto aqui pra ver Porra, Lu... Porra, Tim Ficou bacana, mano Tá louco Tá bem legal, meu É, aqui fazia tipo um complexo assim Não, eu também quis Mas eu não pensei em fazer algo simétrico Eu pensei em fazer algo totalmente simétrico Eu botei lá perto do monolito É, eu vi ainda por cima Muito Não, ficou muito maneiro, cara Bem legal, meu Eu curti Ah, fiquei com inveja Vambora Aí nessa sala aqui, ó Que vem, entra aqui Ó, esse negócio aqui, ó Ah, eu coloquei lá Eu coloquei lá Já usei até Aí aposentei o outro praticamente Tá ali Eu tenho um na nave Que eu vou levar É, eu imaginei que Pra isso fosse bom, mano Eu gosto de coisa mais abarrotada Você é mais... Como que fala? Não é simplista o nome, é... Não, é que eu fui distribuindo Minimalista É, minimalista, é Não, na verdade Tava assim Por exemplo, aqui nessa sala Tava esse sinal aqui no meio Aí aqui tava o negócio de planta E aqui o... O... O reciclador lá Que se o nome Aham Aí como eu tive que montar Uma sala só pra aquele negócio gigante Eu levei tudo pra lá, entendeu? Ah, faz sentido Aí aqui tá o armeiro Aí eu não sei se ele vai dar alguma coisa Depois eu construo Cara, eu nem vejo o armeiro Eu nem vejo seus NPCs Pra você ter ideia Nem aparece pra mim Não Deixa eu ver se eu clicar aqui no computador Dá alguma coisa Não, não dá nada Nem aparece nada pra clicar É bom assim que ninguém rouba nada É meu Tinha esse medo aí De alguém chegar aqui E abrir meu cofre Não, cofre eu acho que não dava mesmo Mas é... Eu não sei Cavar um buraco Não, aqui que é o cara Do cara que dá Eu não tinha visto essa Mas também não dá pra ver O que dá medo É um cara chegar aqui E começar A... Deixa eu ver Deixa eu ver se aparece Ó As suas plantas aqui Eu posso pegar Aparece o exinho Pra tirar Mas elas crescem de novo só Mas elas crescem rápido? Essas duas aqui Crescem Essas agiadas aqui É 12 minutos Que é o tempo Essa daqui não Essa daqui de fogo É 2 horas Tanto que ainda nem colhi Nenhuma vez É a próxima quest É colher o negócio Pra levar pro cara Entendi Será que eu tô botando De par em par Mas nem sei se vai dar Pra botar tudo Cara Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui Do lado do monolito Deixa eu descobrir Ele né mano Tipo É o seu monolito De estimação Mas eu nunca vim aqui Ah tu tá descobrindo Os negócios com nome Que eu já mudei Pô Eu não consigo dar Pilot nos negócios Tá sempre fora É Você mandou a sua base Já lá pro coisa Que eu acho que Se fizer isso Resolve Resolve não Fazer o que? É No computador da base Tem uma opção De enviar a base Não sei se você já viu Puta Tá dando tempestade Eu acho que agora Bugou o jogo Sabia Da tempestade De fogo lá Vem pra cá Tá vendo De fogo não De calor Nunca teve isso aqui Ah A temperatura saiu de menos 60 pra 98 Nossa senhora Acho que eu buguei o planeta Acho que eu buguei o planeta Que é enviar Que é enviar A base Talvez seja isso Que precise fazer Mas o que acontece Quando faz isso? É Daí você possibilita Que outras pessoas Acessem sua base E provavelmente Veja suas descobertas Também Ah Tá Timista tem melancia Aqui no quintal dele Ah Mas é estranho Porque lá no negócio Eu creio Que a base Na época Mandava Pro Steam É Acredito que sim Workshop deles Não Não sei se é pro workshop Eu acho que é pro Sistema do jogo Pra os jogadores Acessarem Você não Consegue ver A base do time? Não Mas é porque Ele é meu amigo E eu entrei no jogo dele Mas se alguém Lembra que entrou Um monte de gente Que eu não conhecia No meu jogo? Então É porque eu enviei A base Vamos lá então Tim Depois eu faço As descobertas Aqui Vamos Tá dando A tempestade De fogo Pra você também? Não Pra mim O dia tá bem bonito Então Só bobo Pra mim Outro dia Minha internet Ficou ruim E eu tava jogando Mesmo offline E salvou Tudo bonitinho Nossa Tem um bicho gigante Aqui De vontade De dar uns tiros Aí Vai dar Não Depois eu quero descobrir Tem um monte Disso aí Aqui tem muito bicho Nossa Aqui é outro Na teoria Eles só Aparecem A noite Ah Quem tá Quem tá atirando? Ah é você Você falou que eu podia atirar Atirei Mas não matei o bicho não Minhas arminhas Sofá É que eu escutei o barulho E a minha mira ficou vermelha Porra Estão atirando em mim Não Cadê você? É aí pra frente Que eu tinha descoberto Ali Ele não rastrei a... Ele tinha rastreado Mas realmente eu passei Peraí Acho que eu passei Era pra cá Engraçado Ele não tá marcando agora Ah Meio por aqui Tem uma construção Acho que ali na frente É ali na frente Tem o posto de comércio Não, não Aqui Achei Tá aqui Timedices Onde eu tô? Tô Agora tem que atirar a chave Não sei onde você tá Vou pousar Poxa Só quer dizer que não pode destruir com a nave É, não Ainda bem que você avisou Porque era exatamente o que ia fazer Né, cara? É bacana, né? Imagino que muita gente já deve ter feito isso É, só que o meu continua destruído E assim Não, não Antes de tu fazer Vai lá Descobre o local ali Que local? Daqui a pouco aí vão ficar Dois Pra da gente Ah, tá Então, cara Eu vou esperar você atirar primeiro Pra não dar merda pra mim e pra você Porque tem um número, né? Tem três E acho que tem quatro ali pra destruir Só deixa eu Mudar meu armamento aqui Que eu não tô conseguindo recarregar Será? Será por quê? Porra, tem três É, então É por isso mesmo Eu tô querendo colocar Ah não Eu já tô com essa Dug plasma Eu tô com essa granada aqui Então Pode atacar lá, Tim Nossa Extremamente lagado Destrói Atira Atira nos armazéns Tô fazendo isso Caralho Vem bicho pra caralho Só três não Cara Pra mim contou Contou pra ti? Não Vai pra nave Vai pra nave É muito sentinela É muito Já vi o quanto Puta essa tua nave Caralho Caralho Mas é muito Nunca vi tanto Sentinela Acho que veio todos Do planeta Não é possível É E se eu te falar Que quando a gente Fez aquela missão Que eu falei Foi assim também? Foi pior Assim, tava menos Lagado Lagou muito Mas eu acho Que o que lagou Aqui foram esses bichos O meu não lagou O meu lagou muito Eu tô vendo você Meio andando Não, não Eu tô andando devagar Mesmo Por... Ah, mano Eu vou dar um estiro Ah, tá Tu tá atirando em mim, safado? Não, eu tô atirando Nos bichos lá embaixo Pra quê? Pra eles? É Puta Contou Timbricius Eu não acredito Que contou Peraí Deixa eu mudar Pro log É só evitar Eles Eu sei Eu sei Puta Contou Timbricius Olha que beleza Ah, valeu Nossa, que sorte Também é Pegar no mesmo passo Eu não tenho esse Ativement Vou tacar míssel Ah, sei lá Nossa Só tô vendo Tomando a míssel Dos carinhas Não vai pro espaço, hein Não, não vou Eu sei, cara Eu já passei Por meia hora Disso Vamos lá Aparece Ai, ai, ai Bati Não, bati Que louco Que porra é Como assim? Sabia que eu tinha isso na nave? O que? Ah, é Sim Ah 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 oi 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 tem eu aqui tá hora só mas eu não bati você não bati não atirei em você. Bater é provável que eu bata. Mas atirar eu não atirei em você, não. Será que eu tô com o inventário cheio? Eu não vou nem pegar o Spong. Não, mas eu acho que a gente vai ter que esperar passar pra depois pegar ali o Spong. Se não, o gênio você pega quando mata ele. Você mata, pega. Aquilo ali que cai são outras coisas. Ao invés é... Filho da mãe! Caralho, o bicho me deu a porrada. Agora esses bichos resolveram entrar no meio da porrada. Não tinha o que fazer. Atrapalha pra caralho, velho! Caiu um monte. É, eu vi. Sentinela chato pra caralho. Né? Parece que só sobrou um ali, é isso? Ah, é. Não, tem dois. Com a sombra dele. Não tô vendo. Ele morreu agora. Pra mim tá vivo aqui, né? É, é porque apareceu... Então pode ser que sejam dois, então. Ah, é. Tem um outro aqui. Nada, tem três ali, dois ali juntos. Ah, outra tempestade de fogo. Ah, agora apareceu. Apareceu? Alertas a tempestade de fogo. É, acho que é noite. É, então não tinha isso. Nossa, mudança climática. Ah, agora sumiu. Ah, agora a gente espera terminar aqui o tempo pra... Pra ver lá o punjinho. Então, eu acho que o punjinho é quando... Logo que você mata... Não, eu queria se você não tem ainda seu exotragem. Não. Nadinho. Ah, não, não. Tá na nave. Tá na nave. Não, tá na nave. Não. Agora eu preciso... Ele vai direto. Agora eu preciso ir pra sua base. Ah, porque agora eu não tô nem vendo onde eles estavam. Não, não. Agora eu preciso ir pra sua base. Agora já é Elvis. Só quer um monte de coisa. Olha o farm mesmo. Porra, estraguei meu planeta. Estraga os planetas. Tomara que desbugue depois. É, porque porra, frio pra caramba a noite de dia. Fica tendo tempestade de calor de... Minuto em minuto. Ô, Timbricius. Tem um lugar ali que você colocou uma caixa dentro de um corredor. Aquela caixa serve pra alguma coisa ou é só cosmético mesmo? É, mas... É uma caixa. Timbricius, muito valeu, cara. Pera aí. Eu não tô conseguindo usar o teleporte da tua base. Ah, que bom. Porra, mas por que? Por que eu não posso usar o teleporte da tua base? E leve essa tempestade de fogo com você. Eu tô tentando, mas não dá. Olha aí, ó. Ah, eu quero usar o teleporte da tua base. Não tá conseguindo usar aí, não? Não. Por que? Não sei. Pera aí, o negócio de sinal aqui eu tô. Será que eu tenho que mandar o negócio pra mim? Acho que não. Eu nunca fiz nada pra... Eu só coloquei, ó. Olha aí, ó. Não tô podendo usar. Que merda. Deixa eu fazer umas descobertas aqui fora. Pera aí. Esse bicho é ridículo de grande, mano. Puta que pariu. Por isso que eu botei o nome dele de P.T. Colossus Tínglius. Oi. Na verdade, todos os bichos que começarem com o T. Eu que botei, acerto um aqui que eu não sei porquê passou a batida. Sabem ou sei, né? Tá morrendo. E como tem essas pormas, tá morrendo. Acontece. Deve ser pulado aí, ele não vi. Caralho, velho. Irita esse treme-treme aqui. Os bichos ficam dando passo aqui. Fica tremendo tudo. Puta merda. O cara dá um detonador de dispersão. Aqui eu sei que tem que dar 200 pugnil. Eu não peguei um detonante morte. 200 o quê? Pugnil. Ah, cara. Se você quiser ajuda aí, vamos atiçar umas sentinelas aí e causar o caos. Não, tem que botar aqui pra dormir. Até a volta pode ser. Beleza. Não. Alimentar objeto abandonado E é o bicho andando de um lado pro outro É, mas é porque se tu chegar perto Ele já para Se tu chegar perto e apertar o L, ele já para Tem que ter cobalto Ou ferrida Não, mas pra analisar o bicho Ah não, pra analisar não Se a gente tiver Nossa, tô sendo chutado aqui Aí Tim, se você ficar alimentando esses bichos aí Tá tudo atrás da comida que você dá Ah, a primeira coisa Do Do fazendeiro É fazer uma planta de coprita Copros Vem de fezes Aí se tu tiver Pra esses bichos comerem, eles cagam coprita Aí eu dei comida pra um monte deles Pra pegar as coprita Tem nesses Cactos em pequeno aí também Vai cair muito pouquinho Aí eu ficava pegando As coprita As ferrita Aí dava pra eles comerem Porque tem uns maiorzinho Tamanho médio Que eles comem ferrita Os outros comem cobalto Não tava fingindo atrás de cobalto Cobalto no meu planeta tem bastante Aqui também, mas é Só que no subsol É, é então É, eu não queria sair andando Tinha um monte de ferrita aqui perto Então, lá o subterrâneo Lá tem muito mais Caverna Do que aqui Aparentemente Tipo, perto da minha base Ah, acho que perto da sua Lá no meu planeta Tem umas Duas ou três cavernas, sabe? Tipo, em volta da base E na porta você já consegue Capacitor de calor Capacitor de calor faz o que? Eu preciso Para construir o circuito Então, aqui tem Se tu for andando um pouquinho Para a direita ali Saindo da base aqui E indo para a direita Para ver um buraco Ali vai É uma caverna grandona E aqui tem caverna também Tudo que é canto Tipo lá Ah, tá O problema é que Problema É porque ferrita Tem no chão Tinha No chão todo Aqui, né Aí era só Mais fácil Do que eu ter que ir lá E voltar Ah, cara Contar que cobalto É muito precioso Para cada um Para esses bichos Comer para virar Copina Cobalto? Ah, não é tão não Velho Eu vou ter que Sei lá Fazer o que Eu acho que eu vou Para o espaço Acho que eu vou Para a estação espacial E vou tentar Usar o teleporte lá É, lá Tu deve conseguir Eu vou deslogar Aqui Vamos ver o que acontece Tu tem guardado A daga viking Eu dei todas as minhas Para ganhar a futuração É, eu joguei tudo Eu vendo Normalmente esses negócios É, porque tu vai precisar De duas coisas Agora Para quase Doar mesmo Não, filho Falou, pessoal Falou, Tim Até mais Até mais Velho Eu miro no negócio No meu objetivo Onde eu estou querendo ir Na hora que eu Vou em frente Vou na direção dele Ele muda de lado Ah, mano Agora já apareceu Outra ponta Falou que vai para o lado Para sair na porta É, mano Está escroto Eu vou para a estação espacial Eu fiquei mais de um minuto e meio viajando nessa velocidade para chegar no planeta Não, tem coisa pesada Não, tem coisa pesada Lá no meu jogo tem coisa que é terrível Fazendo a história lá O modo história Eu acho que é o primeiro viajante Olha, pirata Ah, já foi Até a caixa do cara Lá no qual eu me passou a matar 15 Cara Eu consegui Eu consegui Foi tenso Mas consegui É, o problema é Até a melhorada da arma Botei o escudo Mas os caras vêm com aquele Quando ficar Começa a mandar aquele raio laser Que detona o escudo É, muito rápido Então, mano É que não dá É que fica É que no joguinho de paciência Porque é um cara desafiando a minha escuda Tem que ficar fugindo Aí deu mais um tiro Vou lá Até mais aí Falou, Tim, até mais Falou O cara tá me dando Uma monte de ferramenta Melhor que a minha Só que tem Bem menos slots Que a minha O que eu faço Melhor não é melhor Cara Ela dá mais Bom Dando é 0% Mas dá 13% a mais de mineração E 26% a mais de scanner Bom Tem que recusar, né A reputação com os vikings diminuiu A mesma que o cara tava me dando lá Tão vendendo aqui Emissor de pulso Não 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 Tchau. 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 Nossa. Acho que o que está marcando aqui é a minha base. Lá no outro sistema. Só que ele não está avisando. O problema é que quando eu seguia ela ia para o outro lado. Daí eu fui para a estação espacial e está lá perdido. Não tem planeta, não tem nada. Tchau. 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 Vamos rezar agora para o transportador funcionar. Funcionou. Agora do timbre isso não funcionou, mas que merda. Daí apareceu o nome Direitinho do que ele botou Não, mas estou falando para eu ir para a base do Timbicius Mas é porque eu acho que estou no jogo dele Deixa eu entrar na minha nave para salvar Eu acho que eu consigo entregar na minha base Estou tentando Estou tentando Estou tentando Vamos lá Jogar Carregar a jogação Apareceu na base Na estação do Timbicius Mas agora é no meu jogo eu acho Em teoria tem que funcionar Vou rolar com os caras de novo aqui Que eu acho que vai ser diferente Eu não posso ter esse sono todo agora Eu estou com muito sono Eu não posso ter esse sono todo agora O que? Não é bom Não, o bom é dormir Ter esse sono é uma merda Ah, depois não é o outro Quer dizer Mas eu não consigo Eu sou comoUNG Um telefone Afinal Finalidade Mais Mais Clearly Não, 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 não. Eu aprendi a fazer aronia. O que? Eu aprendi a fazer aronia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é um rato gigante. Aqui é um rato gigante. Parece um rato gigante. É um vetorino. A busca é constante por alimentos. Aqui é marido. O que é isso? Ficou muito frio. Ficou muito frio. Ficou muito frio. Ficou muito frio. Acho que está dando um bug gráfico aqui para avaliar Volte até o armeiro Eu venho até o armeiro e ele não está Não está deixando eu completar a quest agora Está mandando ele para a base do timbrice Você acredita? Que merda, eu vou ter que começar a responder a quest na base do timbrice Estava indicando fora do planeta Os NPC aqui da base do timbrice nem aparecem para mim Então, vamos lá para você Vamos lá para nós Booguei a Quest de novo, puta que pariu O que é a auto-sistema? Não é outro sistema, cara Não é outro sistema Por que esse cara está fazendo isso então comigo? Não estou conseguindo usar o salto para ir em direção ao negócio Fugiu de novo Não acredito que buguei o negócio de novo Não acredito que buguei o negócio de novo Você aprendeu como consegue usar a nave? Qual nave? As naves cargueiras Então, não é a nave cargueira, é a nave afragata A fragata, na hora que ela está voando do lado do cargueiro Ela tem como pousar Então vai andando devagarinho Porque na parte de cima ela tem um negócio para pousar mesmo Eu vou chegar no NPC em dois segundos No meio do espaço E não tem nada aqui Cheguei E ele marcou Literalmente no meio do nada Ah, mano Não acredito Oh, legal É meio do nada Ok Super grande O que você achou? Eu? Não entendo seu jogo Não entendo seu jogo Não entendo seu jogo Não entendo seu jogo Nemkel Ele se abату Agora Eu? 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 E aí Oh, sou chista Sou chista Quase dormi aqui, caralho Quase dormi Quase dormi Olha, recebi Até pra fazer ácido O cabo não vai janelas Desculpa, portanto Jamelas Olha, tem um pouco de abóbora Não entendi No meu planeta de origem lá Nas cavernas lá Tem bastante Eita Não deixe que o sono te domine, Luktu Você tem que dominá-lo Não deixe que o sono te domine, Luktu Você que tem que dominá-lo Só que não sei o que eu tô fazendo Falou Falou, Luktu, tá mais Prende uma língua 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 O que é isso? Bom dia, gente, bom dia. Subespaço anômalo. Ok, agora eu fiquei interessado. Bom dia, gente, bom dia. Dá pra pular bastante coisa pra esse cara. Esgotar as possibilidades. Acho que rola de devolver a relíquia que ele me deu. Não, tá pedindo. E a Knipe. Scumble. Scumble sempre tem que ser primeiro, não tem jeito. Aí você vai pedir ajuda pro dialeto. Ou então a direção. O que você preferir. Mas... Primeiro aparecer Scumble. Você vai no Scumble. Porque se você perguntar do dialeto ou do... Ou da localização, ele vai... Conseguir, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, vamos lá meu. Bom, vamos lá. Quero que eu tô no jogo do Luct ainda. Temos que ver Temos que ver Clima, temporais gélidos Mas isso também não tinha aqui Ai, caralho Ah, foi, puta que pariu Que merda para divulgar essa merda Viu, caralho Detonador de fótons Adagas vikings Foi o top pedido Timbissus falou mesmo E eu 21 Não sei se eu tenho fósforo suficiente Ejetor de positron Os paras Criam um cone Amplo de destruição Deixa eu ver quanto tem de fósforo Não sei se eu Pósforo, pósforinho, pósforo, pósforinho eu vou poder tudo eu ia fazer com tudo isso de mordida né e não tinha um de planta que eu não tinha a luz tá lá tá aqui o bot de nip-nip aqui eu quero guardar agora o funginho eu vou guardar mas o randonho aqui o espaço o mundo que eu vou colocar aqui E aí eu acho que eu vou fazer pesquisa científica agora a missão reiniciar Eu já tenho um negócio aqui, não é atualização, mas eu não tenho arma implantada, então não serve para nada. Vontade de tirar esses feixes aqui de fases. Vai embora o pãozinho. É, não está implementada, então não vai adiantar ter isso aqui. Não vai aumentar com 13% de tiro, nada. Vou caçar fósforo. Vou caçar fósforo. Vou caçar fósforo. Nitrogênio, vou deixar aqui por enquanto. Vamos apelir para magnetizar. Deixa eu deixar. Ah, tem o cristal também. O cristal principal. Não vai ter espaço. Não sei que eu pego o fósforo. Deixa eu ver se a solução pegou fósforo. Aqui? Vai ser. Fósforo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O que eu faço aqui com essas coisas? O que eu tava precisando construir? Cara, que eu nem lembro. Uma merda severa e gagava. Olha aí. 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 O problema é o barrado. Sim, jogando, fazendo stream e resolvendo os problemas domésticos. Quantos mil passos? Só isso que eu ganho, mano? Durou 3.0 só em mundos extremos. Meu mundo é extremo? Não 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 é extremo. Eu não sei o que eu fiz isso Agora eu vou fazer um bar Vai descartar só Não foda-se, tem aquele outro lá É uma pena, não recuperar nenhum material Isso aqui eu tenho que guardar Módulo de tecnologia Aquele lá, aqui lá 1% Aparecendo alguma atualização eu já sei o que é deletar, né? Aparecendo alguma atualização eu já sei o que é deletar, né? Acho que já vai estar dando uma limpada aqui Ah, não estou bem Vou colocar isso aqui Agora eu quero Vou colocar o problema Aqui Eu acho que É, mas É Eu vou colocar o link Eu vou colocar o link Aqui eu acho que Tá. Bom, vamos ver o cientista mesmo. Vamos pegar a mané. Tem 9, né? Acho que vai ter que ser suficiente. Hipercompulsor. Não tem suficiente. Tritil. Tem uma telha aí. Aconte. Tudo bem fácil, mas eu provavelmente vou achar teleporte aí. Ou melhor, deixa eu sair. Vamos ver se esse extremo some, né, cara? De puta que caiu. Assim não dá, assim não pode. Assim não dá, assim não pode. Você tá de brincadeira. Ai, ai. Eu só veio ali, caralho. Aqui caiu, viu, cara? Aqui caiu, viu, cara? Eu... Eu... A quest tá no mesmo passo, mas... O resto deu rollback. A nave tá por aqui? Eu acho que... Eu acho que minha nave não está por aqui. É que... Mais por cima. É... É... Deixa eu ver a atualização do outro. Eu salvei na minha base, vocês viram? Eu salvei na minha base. Eu tô dando uma estressada boa, né? Eu salvei na minha base. 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 Eu não sei porque é tão longe assim também. Eu desci mais perto. Eu salvei na minha base. 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 Não atirei em mim, não! Estou te ajudando, cara! Não atirei em mim, não! Ah, mano! Ah, cara! Isso é gente boa, velho! Eu estava ajudando vocês! Meu Deus! Ah, os caras vão matar esse fogo! Opa! Pelo menos na minha hora, né? Um minutinho e vinte e dá para fugir dos caras, tranquilo! Ah, que saco! Porra, tem que tomar um cuidado com o fogo amigo aqui, hein? Caraca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ainda bem que tem estação espacial. Eu já tinha conseguido o briguinho antes. Que coisa. Não tenho permissão sobre a direção. Não tenho permissão sobre a direção. Eu já tenho permissão sobre a direção. Você pode ter que ver essa direção. Não tenho permissão. Você pode ter que ver isso. Você pode ter que ver isso. Não tenho permissão. Ou seja... Minerais comercializáveis, será que eu não vou usar isso então? Eu acho que é. O valor portátil fica aí por enquanto. Eu acho que é um valor portátil. Vai pachala. Eu acho que é um valor portátil. Eu tô achando que eu me perdi aqui Vou botar essas merdas de bug e vai saber se eu vou conseguir completar a escala É lógico, dano esposão e raio da coitada Nossa, raios Puta, não tem Ué, eu já cheguei aqui Ué, eu já cheguei aqui Eu já cheguei aqui Ué, eu já cheguei aqui Ué, eu já cheguei aqui Eu já cheguei aqui Instalação Corvac, então provavelmente eu tenho que invadir, vou ter que dar um estido na porta, né? Ué, eu já cheguei aqui Outra construção ali que parece diferente de tudo que eu já vi Outra construção ali que parece diferente de tudo que eu já fiz E aí a piscada piscarada ativei no sentinela sem querer lá 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 E aí a nossa tá brincando agora eu vou aqui é muito perto para ignorar e tirar o minuto de cobre E aí Não dá mesmo, filho Não dá mesmo Tá bom Não dá mesmo 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 Passarinho Tá bom Não dá mesmo Não dá mesmo Não dá mesmo Não dá mesmo Então Não dá mesmo Eu não lhe Ah, Curvox aqui. Ah, Curvox aqui. Não quer ser analisado. Não, agora foi. Criaturas únicas? Criaturas. 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 A base aqui está cheia daqueles bichos lá. Que a galera está gostando de farmá. Vamos lá. Sinto na lá de ronda. Vamos lá. 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 Rota de colisão. Vamos lá. 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 Vê a gente. Bora. Dá bem que o teleporte não tem combustível, né? Vamos lá com o nosso scientist. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro que tem interesse. Vamos lá. Pesado. Vamos lá. 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 Ah, segundo, não é minuto. Aqui não é bom, hein? Vou botar esse sódio aqui. Agora 30 segundos. Ah, ainda vai para fazer uma escadinha embaixo, que maneiro. Ah, que legal. Olha, gostei. Olha. Deixa eu entrar no lado para brincar aqui. Vou botar esse carbono. Deixa eu entrar no lado. Deixa eu entrar no lado. Deixa eu entrar no lado. Olha só. E aí a pessoa mãe e o cara eu esqueci de falar não são coisas que eu já tô ligado com a difícil de encontrar Vou tirar isso aqui, vou confiar em 1.000 centímetros do planeta. Esperando a base, aqui o de computador. Vamos ver aqui. E agora? Não vou tentar fazer um combustível, não, porque não precisa. Vamos lá, aqui o metalzinha, aqui o metal, vou colocar. Como sempre, pode pirita. Pode ferita, não pode birita. Ah, perdão. Abaixo os dois porque eu tenho que escolher. Dois 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 três dois dois dois. Um, não sei se o primeiro dos dois 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 dois. Um, vamos ver se não ganha, não sei se não ganha. Vou colocar o de hidrogênio agora que estou bem servido no momento. Falaram para mim que tinha respaldo da tecnologia enterrada, mas aqui perto da base... ... 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 Eu não vou aguentar muito tempo aqui não Vamos fazer alguma coisa aqui já né Eu vou fazer isso Já sei lado Alich Mas eu vou ficar com só A internação Obrigado. Eu nunca vi solenio na vida. Eu podia estar solenio agora. Eu não sei se é bastante. Eu não sei se é bastante. Eu não sei se é bastante. Onde eu vou achar esse Solano que está me tirando o dano de cabeça? Acho que eu vou ter que perguntar para alguém, né? Está todo mundo fora, né? Só o Timbiço acho que vai voltar. Que puta, eu já tenho mais de 150. E agora, José. Deixa eu chamar uma galvezinha aqui Tá sendo mais esperto, não é mesmo? Fim de susto Não sei se tem aquele bicho catalogado Cadê o bicho que tava aqui? Mano, esse jogo tá tirando muito com a minha cara Muito Nossa Eu detonei de hidrogênio Tem que voltar pra barra Não Tem que voltar pra barra Tem que voltar pra barra Esse gráfico essas árvores verdes aí assustam Adivinha que tá me incomodando neste momento O problema só que falta componente Eu coloco o Porra atrás de componente Coisinha pequena assim É fácil se perder Esse monte de coisa Ah né Bastante Outra hora eu faço Não vou fazer agora não Tchau 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 Se tem alguma regra, tipo, só pode ser, nossa, vai que fica carbono, né? Vamos lá na base, na estação espacial e vender essa merda, né? Não vai vender, vai me livrar, já tem um pouco de dinheiro, mas não vai ficar... Que preguiça bateu, então eu tenho que baixar a câmera mesmo, se não, eu tenho até a fama de vida, que é a fama de vida? Merda! Vou botar 8 centímetros. Com preguiça dessas missõezinhas aí, eu sei que eu preciso fazer, mas estou realmente com preguiça. Vou botar 9 centímetros. E aí? 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 O que é isso? O planeta é gigantesco, né? 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 Agora eu estou ocupado. Vou ter como salvar desses itens aí que... Estou em contato com todas as raças agora, então facilita melhor. Eu acho que é aquela baga viking, né? Tem aquele outro negócio lá, o solano, né? Será que o cara decola comigo aqui? É melhor que a minha. É melhor que a minha. Cinco milhão, cara. Olha, o solano vai decolar. Eu acho que está decolando. É melhor que a minha. Vagou. Não identifiquei nada aqui também, cara. Não vai faltar. Eu verifiquei aqui sim, com certeza. É melhor que a minha. É melhor que a minha. Não tem mais. Só dois, gente. Só dois. Deu pouco. Tinha que ganhar uns 10. Porra, tem outra vez. Tem outra vez. Tem outra vez. Tem uma vez aqui. Escolarei o lugar e ir para poder ser mais remain. Não é assim da sono, quer dizer. Fazer o buraquinho sem andar a sono. E aí o anel E aí E aí e olha mas eu quero esse meu celular É um planeta quente, certo? 80 graus é quente, será que é muito quente? 80 graus é quente, será que é muito quente? Acho que tem mais perto que o outro Vai subir Procura Não Não Ai Ai, bosta Não 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 Tá bom Isso aqui Aqui, 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 mas eu vou pra cá, vamos ver. Será que analisei tudo? Tá faltando forma de vida ainda, provavelmente. Vamos ver se mais aqui, vamos ver. 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 Olha o que eu acho. Opa, finalmente achei o bichinho, hein? Ah, é difícil! Essa pedrinha aqui eu acho que eu não analisei. Ai, só vai não. Não sei o que passa com a bagunça do meu inventário. Quase já ouvi isso aqui, hein? Já ouvi esse planeta que eu não fiquei na parte de oceano. Porque... Ah, lá que eu tinha. Estava só em manufatura. Não sei o que passa com a bagunça do meu inventário. Ah, não é cobre. Nada de sorrência. A vida que eu não ia atrapalhar. Não é cobre. Não sei o que passa com a bagunça do meu inventário. Não sei o que passa com a bagunça. Não sei o que passa com a bagunça do meu inventário. Não sei o que passa com a bagunça do meu inventário. É, não sei o que passa com a bagunça do meu inventário. Oxi. 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 Por que eu não acho que ela não pular? E aí E aí E aí Lembra E aí E aí E aí A sua zona Eu acho que posso ter atualização aqui E aí Obrigado. 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 Nenhum pulão aqui, nessa sua frente. Opa. 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 É isso aí. Tchau, tchau. Quem sabe tem Solane pra vender lá, né? Puta, podia ter visto na estação. Olha o BR. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achei um brief Achei um Achei um Achei um Achei um O que é que eu estou fazendo aqui? é uma mescla de planetas aqui aaaah que legal eu achei que era lua mas eles estão realmente juntos ou não nossa cara muito perto um do outro não para de mostrar será que a pânia é só água aqui? nossa neve é, está bugado mesmo aquele planeta muito em cima que bom, agora não sei onde mais um lugar inócito acho que era construções, são rochas rochas flutuantes não, não é o que eu achei que fosse tentar pegar uma área plana ou menos acidentada para tentar pegar uns umas tecnologias enterradas os que a gente se esqueceu do ida ou não ou não ae A gente vai ficar aqui. Tá difícil achar um mundo quentinho. Amigas, não vou achar o negócio hoje mesmo, quem quer saber? Mas sim fica por aqui hoje, obrigado pela sua audiência e qualquer coisa que você já sabe é só acessar www.tomoforefes.com.br e aquele abraço. E aí E aí